Bem-vindos aos estúdios da Ducascorp TV em Genebra. Eu sou Daniel Schrenger. Nós vamos falar das novas regras dos relatórios bancários com Olivia Godin Temples. Ela é gerente de projetos sênior da Antares Consulting. Bem-vindo, Olivia. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite. A autoridade bancária europeia adotou novas regras para relatórios de reestruturação de crédito. Forbearance e exposições em situação de incumprimento. O que é isso exatamente? Por que essas regras foram adotadas? Vamos colocar as coisas em contexto. Isso é claramente uma regulação pós-crise de 2008. O objetivo da autoridade bancária europeia é alcançar os requerimentos de transparência de mercado e também fortalecer a confiança no setor bancário europeu. Estamos falando sobre risco de crédito e de dois conceitos em particular, relatórios de reestruturação de crédito e exposições em situação de incumprimento. Exposições em situação de incumprimento é uma definição ampla para clientes duvidosos, mais ampla do que as do Fórum Basileia II. Por outro lado, as exposições Forborn abrangem todos os tipos de reestruturação ou refinanciamento de crédito. O que exatamente tem que ser implementado na contabilidade atual? Todos os clientes reportados em situação de incumprimento ou forborn terão que ser integrados a um relatório de contabilidade chamado FINRAP. Primeiramente, isso significa que o banco tem a capacidade de identificar e detectar qualquer cliente ou situação que poderia ser enquadrada como incumprimento ou forborn, qualquer operação de reestruturação passada devida. Em segundo lugar, significa que o banco pode qualificar essas situações e o sistema pode decidir se os clientes se enquadram nas situações de incumprimento ou forborn. Em terceiro lugar, isso significa que o banco pode armazenar essa informação e colocá-la nos relatórios. E por último, significa que o banco também pode administrar o critério de saída. Quando o cliente começa a ter boa performance novamente, após um período probatório. Isso é desafiador, porque há muitos eventos que podem ser o gatilho de incumprimento ou forborn. E esses eventos podem ser muito diferentes, dependendo se o banco está operando em gestão de riquezas, varejo ou é um banco de investimento. Isso vai requerer a adaptação das normas e dos sistemas de informação. E também as provisões financeiras poderiam ser afetadas por essas regras. Como os relatórios financeiros terão que mudar até 2016? Nós teremos que integrar esses indicadores de incumprimento e forbearance ao FINRAP. E teremos que fazer isso em um nível muito detalhado. A informação tem que ser muito precisa e a implementação é desafiadora. Além disso, podemos ter dificuldades em detectar esses clientes. Por exemplo, você é cliente de um banco e você pegou um empréstimo porque quis comprar sua casa. No entanto, você cometeu alguns erros ou você fez operações ruins e contraiu outras dívidas. Por isso, você não tem condições de continuar pagando as parcelas ao banco. O banco vai propor que você estenda a duração do seu crédito e diminua o valor dos seus pagamentos para que você volte a fazer pagamentos regulares. Nesse caso, você é um típico cliente foreborn. Normalmente, nós temos essas informações no nível operacional. Nós sabemos se o Sr. Schwenger é um cliente foreborn. Mas essa informação raramente vai parar no sistema financeiro. Então, temos que pegar toda essa informação e transmiti-la aos sistemas financeiros para fazer o relatório. É interessante notar que alguns bancos franceses que fizeram parte da pesquisa afirmaram que levaria pelo menos 18 meses para fazer as adaptações necessárias nos sistemas para que eles sejam capazes de fazer esses relatórios. Como você disse, isso deve começar em 1º de janeiro de 2016. O objetivo, aumentar a transparência e a comparabilidade no setor bancário, será atingido com essas medidas? O que você acha? Eu estou tentada a dizer, espere para ver, porque isso ainda não entrou em vigor. Eu acho que será interessante de acompanhar, porque todos estão trabalhando com as mesmas condições, mesmas definições. Então, definitivamente, a transparência vai melhorar e também a comparabilidade entre os bancos. É um ativo, porque por trás desse conceito de forbearance, há também a noção de dívidas escondidas, ou alguma informação que os bancos gostariam de esconder. A transparência vai melhorar, teremos mais informações. É muito cedo para dizer se a confiança nos bancos vai melhorar, porque tudo depende do volume de clientes em situação de incumprimento ou forborn que serão reportados. Olivia Golden Temples, muito obrigado por sua participação e por dividir seu conhecimento conosco. Obrigada, Daniel. Obrigado pela audiência. Continue clicando na Ducascorp TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia e até a próxima.